Salve, salve galerinha, beleza? A Raiz Lime aqui com mais um vídeo pra vocês, então tá aí galera, chegou a tão aguardada 1.28 beta pro Euro Truck Simulator 2 como vocês podem ver aí, já na tela aí de carregamento do jogo, já mudou o background aí, o fundo né, que a gente pode dizer sim vocês estão vendo aí onde é que, onde a gente vê aqui as opções do jogo, mercado de trabalho, mercado de frete e tal vocês já percebem aqui que tá diferente, né, o fundo ali tá diferente, tá como se você estivesse mesmo dentro de uma empresa quando você vai pra oficina, quer dizer, na verdade já é como se você estivesse dentro de uma oficina aqui tá, é, foi liberado aí a correção dos flares, né, que eles tinham falado, né, tipo, as luzes, né, tá bem mais legal e os doubles, os doubles galera, pelo que eu percebi aqui, pelo que eu li lá no fórum da SCS a princípio eles estão aparecendo nos países da Escandinávia, tá, me parece que, que é onde, né, naqueles países ali que são liberados aí o tráfego desse tipo de rebote e eles falam lá também que vão tentar expandir aí pra outros, outras rotas, né, lógico dentro daquilo que é estabelecido pela região deles, ok só que aí agora abrem um leque aí pra galera que edita, né, pra poder tá colocando os bitreins no jogo né, como a gente tava vendo aí nos últimos dias a galera rodando com bitreins no ATS e híbrido agora, creio eu, que não vai precisar mais disso é... vocês podem ver aqui que tá diferente o fundo do jogo ali, né eu tô com alguns mods ativados aqui que tá funcionando como a Scanner que eu gravei ontem tô com um mod gráfico aqui lá do canal do WebGamer tá funcionando aqui, belezinha também mas vamos ao que interessa, que é o reboque primeira coisa, no mercado de fretes aqui no navegador de reboque, pelo que eu percebi, eles não aparecem cagado, parece que não vocês podem ver aí, ó as cargas originais do jogo, não tô com nenhum reboque ativado aqui no momento vocês podem ver beleza mas eu dei um goto aqui, né, pelo... pra O... pra... né, aqui na escandinávia, se não me engano sei lá eu jogo muito pouco o mapa original então aqui, ó nessas regiões aqui, já tem os reboques então eu já deixei aqui o... tá aí a tela de carregamento do mod gráfico, tá quem quiser baixar, vai tá o link na descrição aí vai te direcionar lá pro canal do Web e ali nós já vemos o reboque vamos lá ver essa bagaça aí, ó já tá aqui o reboque com o doble dele aqui, ó tá ali, ó tá aí, ó então tá aí, galera chegou a tão esperada atualização que todo mundo queria aí, ó agora é aguardar aí, pra gente ver como que vai ficar isso aí nos mapas brasileiros, né então tá aí, ó o sonho da galera do Eurotrack então vamos engatar a bruta ali nesse reboque vamos ver como é que vai ficar então tá aí, ó muito top, hein galera olha lá como vocês podem ver, o engate é bem lá embaixo, né galera não é na parte de trás ali, como a gente imaginava é lá na parte abaixo mesmo do rebote aí, ó vou tentar dar uma volta aqui dentro vou até tirar uma print aqui pra capa, né não, galera aproveitar aqui o ensejo print aqui pra capa do vídeo, tá ligado é, uai então tá aí, galera os tão esperados dobles aí, né atualização aí que vai nos proporcionar aí rodar com os bitrens rodotrens seja lá como vocês gostam de chamar aí no Eurotrack Simulator então tá aí, ó beleza? então vídeo rápido, galera só pra estar apresentando aí mesmo as modificações aí é, vou dar um F7 aqui vou pra oficina pra vocês verem lá também o menu da oficina como que ficou então aí, ó o fundo ali, ó o background tá diferente agora beleza? então é isso aí, galera espero que vocês tenham curtido o vídeo é, lembrando que os reboxes a princípio estão aparecendo ali nos países da Escandinávia beleza? só pra deixar claro aí pra galera e outras informações eu vou tá deixando aí o link do fórum oficial da SES na descrição o link do mod gráfico vai te direcionar pro canal do WebGamer e a Scania já tá aí no canal aí que foi um vídeo que eu gravei ontem beleza? então, muito obrigado um salve aí pra galera valeu aí tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, 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 tchau tchau, tchau, tchau